Vou fazer a canaleta aqui de orientação, certo? Então, eu vou posicionar minha broca, minha ponta diamantada, ó, e vou fazer uma pressão pra que ela entre, até que ela não entre mais, ó. Então, ela vai chegar num ponto que ela não vai entrar mais, porque ela já criou a canaleta que eu precisava. Beleza, eu tô aqui, ó, na região cervical, mais ou menos, né, até o terço médio. Agora, eu vou fazer outra canaleta aqui. E por que que eu vou mudar a inclinação da minha mão aqui, ó? Porque o dente tem as três inclinações, lembra? Então, eu também vou inclinar, porque aqui, ó, eu vou inclinar minha broca, ó, apoiando na face vestibular. Porque se eu for com ela assim, eu vou marcar, ó, se eu for com a minha ponta diamantada assim, ó, ela não está apoiada na face, no terço incisal. Ela não está apoiada na face do dente, ela está apoiada só uma canaleta. Então, eu vou criar só uma canaleta. Então, a minha ponta diamantada, ela precisa apoiar na face vestibular aqui. Aqui eu tenho uma inclinação e aqui eu tenho outra. Porque é parte importante do trabalho ter essas inclinações pra que o dente fique mais natural. Então, agora eu vou apoiar aqui nesse, no terço médio incisal pra criar as outras canaletas, ó. E também vou passar a minha broca até que ela, até que a ponta não entre mais, né, a ponta diamantada, ó. Certo, ó lá, ó, ela não está mais desgastando. Por quê? Ela chegou lá na hastezinha dela do meio. Ela já cortou tudo que tinha que cortar. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou riscar aqui no meio, ó. Ixi, eu estou com um grafite amarelo, eu achei que era grafite, grafite. Mas acho que vai dar pra ver. Ó, eu vou riscar aqui no meio. Ó lá, ó. Onde eu risquei é pra quê? Pra hora de eu tirar o mocap e me ajudar a enxergar onde eu preciso continuar desgastando. Porque depois que eu tirar o mocap, eu vou juntar essas canaletas pra fazer o desgaste, certo? E aí Tchau.